Fala pessoal, tudo bem? Você já deve ter visto muito essa semana fotos de pessoas envelhecidas com o aplicativo FaceApp e também já se preocupou com algumas notícias que saíram sobre ele, que ele estaria coletando dados dos seus usuários e enviando a terceiros. Mas será que isso é verdade? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto e vamos ver o que a empresa e especialistas de segurança estão falando sobre esse assunto. Mas antes eu peço para você que ainda não se inscreveu aqui no canal, que se inscreva para poder ficar sempre ligado com tudo que acontece sobre tecnologia e que também curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Está no ar mais uma edição do Tech News. Bom pessoal, então nesse último final de semana o FaceApp se popularizou novamente tendo milhares de downloads no mundo porque ele conseguiu ali uma imagem, vamos dizer assim, muito realista de como seria a sua aparência no futuro. E isso lógico despertou em um grande número de pessoas a vontade de se ver mais velho. Só que com isso o aplicativo pedia para poder realizar a mudança da sua face um acesso às suas fotos e mídias que tem no seu dispositivo. E isso começou a causar polêmica entre desenvolvedores e especialistas de segurança. E isso tudo porque o aplicativo foi criado por russos e lógico, colocou rússia no meio e todo mundo já fica com o pé atrás, não é verdade? Mas o que aconteceu? O que foi o estupim para a imprensa começar a noticiar que você que usou o FaceApp já estava em risco de segurança dos seus dados e tudo mais? Porque o aplicativo não tem um termo de uso dos seus dados bem definido, ele usa basicamente um termo de dados genérico só que o mesmo termo de dados que ele usa, vários outros aplicativos usam. Então ele não fala o que ele vai fazer com os seus dados, se ele vai armazenar, se ele vai entregar para terceiros e tudo mais é muito, muito genérico, mas essa mesma permissão, essa mesma política de dados existem em diversos outros aplicativos. Mas o que levantou a bola para a imprensa começar a divulgar foi um tweet de um desenvolvedor que chama-se Joshua Nose. Nele, ele afirmou que o aplicativo tem uma certa demora para carregar suas fotos quando você abre ele e que se você estiver em modo avião, nenhuma foto é carregada. Isso já provaria que o app faz um upload de todas as suas mídias no momento que você dá permissão de acesso a ele. Porém, tudo isso caiu por terra rapidinho com uma outra resposta de um especialista em segurança chamado Elliot Alderson. Ele baixou o aplicativo e fez os testes de tráfego e ele visualizou que o único tráfego que havia entre o dispositivo e o servidor da FaceApp era no momento que você selecionava uma foto para então adicionar um filtro porque os filtros eram adicionados em nuvem, então ele não subia todas as suas fotos para o servidor e sim apenas aquela que você realizava alguma modificação dentro dela. E depois dessa informação, logicamente o Nose retirou esse Twitter do ar, pediu desculpas sobre o ocorrido e não falou mais sobre o assunto. E a empresa em uma nota, ela reafirmou isso que o especialista de segurança disse. Ela disse que as fotos só são upadas para o servidor no momento que você vai colocar o filtro e que elas ficam no servidor por aproximadamente 48 horas e depois são deletadas. Bom, isso é o que o app disse. E ele também disse que apesar de o aplicativo ser russo, as informações não são levadas à Rússia, são levadas para outros servidores fora desse país, dizendo assim que seu app de fato era um app seguro e que não vendia essas informações, suas fotos ou tudo mais para terceiros. Bom pessoal, então foi isso que a empresa disse sobre o fato e lógico que polêmica com aplicativos que são sucesso vão acontecer mesmo. O que você deve tomar cuidado é sempre com o aplicativo, sempre duvidar deles. Então, se o aplicativo começa a pedir muitas permissões que você vê que são desnecessárias para o funcionamento dele, já desinstale na hora. Tem aplicativos aí de jogos que pedem acesso para gerenciar ligações. Então, você já vê que o negócio já não está muito certo ali, né? Então, você toma cuidado não só com esse aplicativo, mas com qualquer outro que você instale. Não é porque está na Play Store que ele é 100% seguro, tá? E não é porque está lá que eles não vão dar um jeito de roubar os seus dados. É lógico, muitos aplicativos, inclusive aplicativos famosos de redes sociais, eles capturam os seus dados para poder vender em forma de AdSense. E isso você consegue ver diretamente nas políticas de privacidade desse app. Procure sempre antes de baixar o app, procurar na internet a política de privacidade, o site da desenvolvedora, ver se é uma desenvolvedora correta, se é uma empresa idônea, antes de você fazer o download, tá? É muito importante isso porque os seus dados, a sua vida pode ser exposta por um simples aplicativo com uma simples função que você adicionou no seu celular, tá? Bom, pessoal, então a notícia que nós tínhamos que dar para você era essa, a dica também adicionada aí como um bônus. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, lembra de curtir e comentar aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto, o que você acha sobre essa política de privacidade, se os apps estão de fato roubando dados, ou se a gente está dando esses dados de mão beijada para ele, tá? Deixa um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho